ITA TEA 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 MEITABUI MEITABUI LIA VIA MEITABUI Vem, vem, tá, boa Vem, chininho Vem, tá, boa Xão, me Se pela, melhor Se pela, se... Se pela, melhor Se pela, melhor Se pela, melhor Se pela, melhor Se pela, se pela, melhor Entendeu, né V... V... Se pela, melhor Vei Da Bitch Tch! 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 D-a-b-a-u-i! No, tch-tch-tch-v-i-u-a-i Mési dabuí, no... Dabuí E. Vê dabuí Vê dabuí That's a YouTube de horse